Em reunião com ministros, nessa quinta-feira no Palácio do Planalto, o presidente Lula disse que é preciso focar na execução de projetos já propostos e que novas ideias estão proibidas. Em uma reunião anterior com os ministros, Lula disse que, olha, eu não quero mais saber de genialidades, foi o termo que ele usou. Se alguém tivesse alguma genialidade, teria que combinar com a Casa Civil. Agora, mais uma vez, o presidente, essa que foi uma reunião demorada com os ministros, apenas dois ministros não estiveram, um por estar no exterior e Marina Silva por estar em São Paulo a tratamento de saúde, mandaram os secretários das pastas para representá-los, mas todo o corpo ministerial esteve e o pedido foi esse, para que cumprissem os projetos e mais, para que fossem nomeados logo as indicações políticas por conta do apoio que o governo precisa, junto ao Congresso Nacional. A gente tem uma fala do Rui Costa aqui, vamos ouvir a declaração dele. Entre as ações programadas estão, por exemplo, o lançamento do novo plano de investimento, o novo PAC, que será lançado agora em julho. Está ações na área da educação, como o programa para levar a internet banda larga para 100% das escolas do país, inclusive as escolas rurais. Com relação à ministra Daniela, ela fez um depoimento, como todos os ministros fizeram, e não só ela passou do tempo combinado, mas uma parte dos ministros passaram, especialmente as mulheres aí. Como eu brinquei na reunião, nós tivemos sempre uma tolerância feminina. É porque todo mundo tinha um tempo determinado para fazer essa fala. O que é interessante nesse recorto feito na fala do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, é de que Daniela continua na pasta como ministra do Turismo e a gente tem acompanhado nas últimas semanas que ela poderia perder, inclusive, esse cargo por conta de uma articulação do até então partido dela, União Brasil, viu? Nove horas de reunião. Cobrança também feita pelo próprio presidente, pelo próprio ministro Rui Costa, para que os demais ministros façam, atendam as articulações da Casa Civil, da articulação institucional que faz Alexandre Padilha em nome do governo federal, enfim, todo mundo chamado, né, mais uma vez a responsabilidade pelo comando do governo, pelo próprio presidente Lula. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV Acrítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.